As imagens gravadas no domingo, dia 25, mostram o homem fazendo anotações. Depois, é possível ver de camisa branca o prefeito de Santa Bárbara do Tugúrio, próximo ao carro. Vicente Paulo da Silva, conhecido como Cafadeira, é candidato à reeleição no município. Nessas outras imagens, dá para ver alguns carros à espera de abastecimento em um posto de combustível. Já nesse outro vídeo, é possível ouvir o frentista falando quantos litros e quantos carros vão ser abastecidos de graça para participar da atividade de campanha eleitoral. Quantos litros são, patrão? Quantos litros? 15? Dá para abastecer quantos carros hoje? 720? Dá para chegar no galego, né? Deixa eu assinar alguma notinha, alguma coisa aí, não? Não dá problema para mim lá, não? Então, para a gente parar a conta do nosso amigo. Um abraço. Com Deus. Os vídeos foram feitos por alguns eleitores nesse posto de combustível. Esse rapaz, que prefere não mostrar o rosto, procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. O que nos motiva é que há anos isso acontece em Santa Bárbara e o que a gente nota é que eles repreendem não só os moradores, mas também repreendem funcionários da prefeitura e dão esse vale combustível no intuito de conquistar os votos, né? O eleitor informou que vários recibos, como este aqui, foram distribuídos na cidade. O ticket tem uma assinatura e o espaço destinado à anotação das placas dos veículos. O que a gente pede à população é que não adianta ganhar combustível ou outra, e mesmo outras vantagens nesse período eleitoral, sendo que nos outros quatro anos nada é feito para a cidade. Então, o que a gente tem que focar é no bem coletivo e não na vantagem a alguns, ou só na véspera da eleição. O importante é a gente ter essa consciência na hora de votar e que essa reportagem também valha para as pessoas fazerem um exame de consciência. A denúncia foi feita para o Ministério Público e é encaminhada à Polícia Civil para abertura de um inquérito para investigar a suspeita de compra de votos do candidato à reeleição à Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio. O caso vai ser apurado aqui pela Delegacia de Barbacena. O documento encaminhado pelo promotor de justiça já está com o delegado, que tem até 30 dias para concluir o inquérito. A investigação já iniciou, nós já estamos em fase de inquirição de testemunhas, tá? Nós vamos analisar as provas que o Ministério Público encaminhou para a gente. Nós temos alguns vídeos, algumas fotos que serão periciadas e ao termo da análise pericial do material aportado e ao termo das oitivas cartorárias, nós concluímos o inquérito e remetemos à justiça. Caso seja configurado o crime, o candidato à reeleição pode responder por abuso de poder econômico. De acordo com o delegado, existe ainda uma outra investigação contra o prefeito de Santa Bárbara do Tugúrio. Vicente Paulo da Silva é suspeito de usar equipamentos da prefeitura para fins eleitorais. Seria a utilização de maquinários destinados à prefeitura e esse maquinário estaria sendo utilizado para fins particulares. A princípio, segundo a denúncia, segundo a informação chegada para a gente, é para fins eleitorais. Se comprovando, remeteremos à justiça com indiciamento e possivelmente para o Ministério Público oferecer a denúncia. O prefeito nos recebeu na prefeitura, mas não gravou entrevista. Quem conversou com a nossa equipe foi o advogado particular do candidato à reeleição. O advogado informou que Vicente Paulo da Silva ainda não foi informado oficialmente da denúncia e que a distribuição de combustível é legal e declarada. Na realidade, como acontece todos os anos, teve sim uma carreata aqui na cidade em prol das eleições que acontecem no dia 2 e conforme previsão na própria legislação eleitoral das resoluções do TSE, tudo foi devidamente contabilizado e prestado contas na justiça eleitoral. Qualquer pessoa tem acesso a isso lá no site da justiça eleitoral. Então o prefeito não cometeu nenhum tipo de crime? Nenhum tipo de lixo, qualquer tipo de abuso, muito pelo contrário. Tudo dentro que prevê a legislação que nós chamamos de doação estimada, doação em dinheiro, para o CNPJ da candidatura do prefeito.